Helena É a hora dela Fazendo um charme Fala assim ó Papai Fala Ou faz tatatá Tatatá Vai Faz, te acostuma com a filmadora Ela já é bem acostumadinha Ela pega a câmera e ela faz um lacadinho Tatatá Vem, vem Manu Manu Vem, vai Tatatá 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 Vai Já, solteta Que gostei Vem, vem Vai, vai Vem, vem 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 O que é isso?